Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Doida pra sentar